O que é isso? Olá! O que é isso? Tudo de novo? É? Sim! Calma, você para me desprezer? De onde vamos nós? O nosso demais? De onde vamos nós? De onde vamos nós... Então vai nós nós... o 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